Olá! O meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Muita luz aí na vida de vocês. Vamos falar agora as causas psicológicas de tumefação ou inchaço nas extremidades dos olhos. Então, quem está com este problema, preste atenção. Gente, eu não invento. São ciências muito antigas, ciências da psicologia, da medicina chinesa, egípcia, indiana. Vão estar todos os livros na descrição final do vídeo. As causas psicológicas deste problema é problema com a esposa ou a amante. Mulheres, prestem atenção aí nos maridões, hein? Se tiver com problema, olha só. Se ele tiver com rabo de olho, problema aqui no olho direito, no olho direito, ele está com problema com a mulher, segundo estudos fisionômicos, da fisiognomunia, tá? Então, aqui ele está com problema com a mulher. Se ele estiver com... no lado esquerdo, é problema com a outra, com a amante. Oh, meu Deus! Então, se os seus maridos estiverem com esse olho inchado, olha só, vocês vão descobrir aí traições. Bem, é um estudo sério, gente. Não é brincadeira, não. Então, bom, se você perceber que tem realmente problema nos olhos, nas extremidades do olho, Então, preste atenção, é porque são sentimentos guardados ou contra a esposa ou contra amante, né? Raiva, rancor, mágoa, desarmonia aí, alguma coisa. E o que você pode fazer? Tem que se harmonizar quando é com a esposa principalmente, né? E se for com a outra, aí você vai apanhar da mulher depois que ela assistir esse filme ou esse vídeo. Ai, vamos lá. Tudo na vida tem que ter uma ordem e a gente tem que estar em harmonia com todas as pessoas. É muito difícil porque as pessoas não pensam iguais a gente. Em algumas coisas a gente se combina perfeitamente, em outras não. Mas o ideal é que a gente esteja sempre em harmonia. Principalmente quando é a mulher com quem você casou a mulher da sua vida. Porque é a pessoa mais importante que vai passar, aquela companheira que vai passar toda a vida aí ao seu redor. Então, brigar, discutir. Tem uma frase que eu sempre falo aqui, que eu acho que é a Ana Maria que fala muito, mas eu não sei de quem que é. Você quer ter razão, quer ser feliz. Então, seja feliz. Ah, mas eu vou ter que baixar a cabeça pra tudo e dar razão pra outra pessoa? Não, é só relevar, não é dar razão, aceitar também tudo que a pessoa faz, inclusive de errado às vezes. Mas é assim, ah, você acha que tá certo? Então, fique com a sua certeza aí que eu quero mais é ser feliz. Então, é isso. Muitas coisas pra gente viver bem, a gente tem que realmente relevar aí a situação. Segundo estudos, né, da fisiognomia, a mulher que tem esta região aqui limpa, se tem algum problema. Porque esse lado aqui, gente, isso aqui significa o palácio do casamento. Então, se ela tiver aqui tudo perfeito, ela tem o quê? Um casamento feliz, em ordem. Porém, se ela tiver qualquer cicatriz aqui, pode significar que ela envergonhará o marido. Deste lado aqui, se ela tiver algum sinal do lado esquerdo, significa que ela gosta da companhia masculina. E no homem, como eu já falei, se aqui tiver muito bem, né, não tiver tomofação, inchaça, estiver lisinho, Então, ele tem um casamento harmonioso. Se tiver com algum inchaço, problema, alguma coisa, ele pode estar em crise conjugal ou até mesmo, né, ter amantes. E se ele tiver do lado esquerdo, significa realmente que ele está atraindo a mulher, né? Porém, não julguem. Estou falando isso aqui, mas de repente, né, você não vai saber interpretar direito, vai fazer um mau julgamento, vai discutir com o seu marido, vai acabar com o casamento aí à toa. Então, o estudo da fisiognomia tem este porém. Você tem que prestar bem atenção nos traços, para saber identificá-los, para não cair, né, no erro. Mesmo porque o destino da família inteira, né, pode estar no marido ou só na esposa. O destino sempre de um é compartilhado por todos, né? Como Jesus veio para nos salvar, ele, através da morte dele, ele tirou os pecados de toda a humanidade, certo? Então, não critique, assim, tente ajudá-lo, compreendê-lo. Quando eu faço todos os meus vídeos, o que eu falo? Gente, quando acontecer algum problema, o que você faz? Primeiro você pensa, onde foi que eu errei? E depois, qual é a solução? Como que eu posso resolver isso? Vai ser sempre essas duas questões. É muito importante que os lares estejam unidos. Um casal vai fazer grande diferença no mundo. Aí você fala, ah, mas é só um. Não. O destino de um é compartilhado por todos. Tem uma história, que meu pai sempre contava, que era assim. O sábio e o seu discípulo andavam pelo mundo, e ele também não entendia essa questão de, como mestre, eu não estou entendendo, e fez essa pergunta, por que o destino de um é compartilhado por todos? Por que por causa de um só todos pagam? O mestre nada respondeu. Eles continuaram caminhando na floresta, quando o mestre encontrou uma colmeia de abelha. Ele pegou a colmeia, pequena, né? Deu ao discípulo e falou, coloque-a embaixo do braço. E detalhe, você vai carregar para mim, sem machucar, porque eu quero este mel. O discípulo obedeceu e colocou, saiu caminhando. Nisso, uma abelha saiu e o picou. Aí ele fez assim, ai, e esmagou toda a colmeia. O mestre virou para ele e falou assim, como você fez isso? Ele, mestre, uma abelha veio e picou meu braço. E ele disse, por causa de uma abelha, você destruiu a colmeia inteira? Ele falou, é. Ele falou, viu? Por causa de um todos pagam. Então, não julguem. Assim, é mais complexo. Porém, essa é a explicação, né? Da causa psicológica. Se você estiver com este problema, se o seu marido estiver, preste atenção, acompanha aí os passos dele, digamos assim, mas com amor e sabedoria. E aí, com certeza, você vai saber resolver o problema realmente. E aí, julgue o problema com amor e sabedoria. Porque, com certeza, você vai resolver o problema com discernimento. Gente, muita, muita luz aí na vida de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Compartilhem. Dá um like aí se você gostou. Curta a minha página no Facebook Josioma Salviano. Ative as notificações. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Paz e Harmonia Eis a verdadeira riqueza de uma família. Benjamin Franklin Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Mahatma Gandhi Eu tô aqui no marketing. Meu amor e se eu vou aprender. E aí Depois passa a minha família depois de ver com você. E aí E aí E aí Amém. Amém.